Enfermeiras de um posto de saúde de Poços de Caldas criaram o Cabide Solidário. Roupas e sapatos em bom estado de conservação são arrecadados e ficam à disposição de pessoas carentes. Olha que bacana isso, balança aí! A pequena Lavinia, de apenas 11 anos, foi uma das primeiras moradoras do bairro Dom Bosco em Poços de Caldas que aderiram ao programa de solidariedade. Assim que soube do Cabide Solidário, ela correu para casa e enquanto arrumava o guarda-roupas, separou algumas peças que poderiam ser úteis para outras crianças. Eu achei uma ideia bem interessante, eu quis ajudar as pessoas que precisavam. Chegou em casa e qual foi a primeira coisa que você fez? Foi lá no guarda-roupa ou como é que foi? É que meu guarda-roupa estava meio bagunçada, eu já fui lá, arrumei e separei várias roupas para trazer para cá. Além de ajudar outras pessoas, o gesto trouxe uma grande satisfação para a pequena estudante. Eu me sinto feliz que eu estou ajudando as pessoas que precisam. Essa artesã que, mesmo sem precisar dos atendimentos médicos da unidade, sempre participa dos projetos sociais do Postinho, também aprovou a iniciativa. Eu achei uma ideia maravilhosa, porque tem muita gente carente nesse bairro. E como o inverno de poços é forte, então já estão adiantando para ajudar a não passar frio. E aqui não é um poço de saúde, é uma família. As roupas estão expostas logo na entrada da unidade básica de saúde. O Cabide Solidário é mais um dos vários projetos sociais desenvolvidos no Postinho. A ideia é justamente estimular a solidariedade e o consumo consciente também. Porque nós estamos vivendo em uma sociedade em que o individualismo e o consumo exagerado, eles estão muito presentes. E nós sabemos que isso, de certa forma, adoece as pessoas. Então nós trouxemos esse projeto na busca de ir na contramão dessa forma de agir, estimulando a amizade, a troca, a solidariedade e o consumo consciente. E a ideia foi tão bem aceita pelos moradores aqui da comunidade, que em poucos dias os cabides ficaram assim, cheios. Foram tantas doações que algumas peças nem couberam nos cabides. E foram colocadas aqui embaixo. Aqui tem roupa de calor, algumas blusinhas sem mangas. E como já estamos chegando perto do inverno, tem também alguns agasalhos. Mas não são só roupas não. Tem também sapatos e até mesmo algumas bolsas. Quem gostar de qualquer peça, não precisa nem pedir. É só pegar e levar para casa. O cabide não funciona à base de troca. Então a pessoa que tiver peças em casa, roupas, sapatos, acessórios, que não estiver usando, ela é estimulada a trazer para o cabide. E por outro lado, quem estiver passando por aqui, se interessar por alguma peça, tem a liberdade de levar sem pedir nenhum tipo de autorização à equipe. Nós queremos justamente trazer essa liberdade das pessoas de usarem esse espaço como espaço para a comunidade. De acordo com essa técnica de enfermagem, a ideia tem agradado e muito os usuários da unidade. A rotatividade das roupas tem sido bastante, tanto de quem leva, quanto as doações que a gente está recebendo. Surpreendeu, sim. A comunidade é bastante receptiva. Resultados que vão muito além da satisfação de quem não tinha condições para comprar nenhuma peça de roupa. A impressão que nós temos é que as pessoas estão cada vez mais reclusas no seu mundo. Então, nós estamos com essas propostas justamente para estimular a interação e a amizade entre a população.